Tem reclamação também nestas férias e vem de uma das praias mais frequentadas do Ceará. Quem conta pra gente é a repórter Sabrina Aguiar. Eles são uma das sensações da Praia do Cumbuco. Jegues e cavalos ficam ali, parados, à espera de turistas que querem tirar fotos ou fazer passeios com eles à beira-mar. Eu não sabia que tinha, achei 10 maravilhoso, entendeu? Meus filhos não conheciam, né pai? Você conhecia Jumentinho, pai? Não? Então conheceu agora, tá tudo de bom. Se por um lado os passeios com os animais são um atrativo a mais para os turistas, por outro, podem trazer riscos à saúde. Muita gente anda reclamando da grande quantidade de animais e da proximidade deles das barracas. São cachorros, são equinos, asilinos, que ficam tomando o espaço da população. E pode ser um grande transmissor, certo? De doenças que ficam na areia, conforme a urina e as fezes que ficam. Todo turista tem que conviver com isso. Este casal aproveita a sombra da árvore e nem percebe a sujeira que está ao lado. O pior que agora eu tô vendo mesmo aí, né? É chato mesmo, né? Eles decidem então procurar outro lugar para o descanso. Mas para os desavisados, o perigo é só perceber as fezes depois de pisar neles. E nem precisa chegar tão perto para saber que algo não cheira bem por aqui. O dono dos cavalos diz que os animais são bem tratados e alimentados e admite que o lugar não é ideal. Segundo ele, deveria ter uma área isolada só para os passeios. É, pra lá, sabe? Para a ação, fizesse uma corcheira aqui, até uma barraca aqui, pra ficar tudo aqui paradinho, sabe? Não atrapalhava ninguém? Não, não. O secretário de turismo de Calcaia, Fernando Holanda, disse que a proposta de retirar os cavalos da praia do Cumbuco vai voltar a ser discutida. E uma das soluções seria transferir os cavaleiros para trabalhar em programas de reciclagem de lixo da prefeitura.